A Incubate Pictures apresenta Em parceria com a Post Carbon Institute Não há amanhã Essa é a Terra Tal como era há 90 milhões de anos atrás Geólogos chamam esse período de Cretáceo Tardio Foi uma época de aquecimento global extrema Quando dinossauros ainda dominavam o planeta E viviam suas vidas Seguros de seus lugares no topo da cadeia alimentar Sem noção das mudanças que aconteciam ao seu redor Os continentes estavam se separando Abrindo enormes fendas na crosta terrestre Elas se inundaram transformando-se em mares Algas sobreviveram ao calor extremo Envenenando a água Elas morreram E trilhões delas caíram no fundo das fendas Os rios levaram sedimento para os mares Até que os restos orgânicos das algas foram enterrados Com o aumento da pressão Aumentou também o calor Até que uma reação química Transformou a matéria orgânica Em combustíveis fósseis hidrocarbonitos Petróleo e gás natural Um processo parecido aconteceu na Terra O que produziu carvão mineral A natureza levou 5 milhões de anos Para criar os combustíveis fósseis Que o mundo consome em um ano O estilo de vida moderno É totalmente dependente dessa luz solar fossilizada Apesar de muita gente nem ter noção disso Desde 1860 Os geólogos descobriram mais de 2 trilhões de barris de petróleo Desde então O mundo já usou aproximadamente metade Antes de poder extrair petróleo Você tem que descobri-lo No começo era fácil achar e barato extrair O primeiro campo de petróleo americano Foi o Spindletop Descoberto em 1900 Muitos outros se seguiram Os geólogos exploraram a América do Norte Acharam enormes depósitos de petróleo Gás natural e carvão mineral Os Estados Unidos produziram mais petróleo Do que qualquer país do mundo Fazendo com que se tornasse uma superpotência industrial Uma vez que o poço começa a produzir petróleo É só uma questão de tempo para que entre em declínio Poços individuais têm níveis de produção diferentes Quando se faz a média de muitos poços O gráfico resultante parece com uma curva de Bell Normalmente leva 40 anos depois do pico de descoberta Para que um país chegue ao pico de produção Depois disso a queda é permanente Nos anos 50 o geofísico da Shell M. King Hubbard Previu que a produção de petróleo nos Estados Unidos Ia atingir o pico em 1970 40 anos depois do pico de descoberta de petróleo americano Poucos acreditaram nele Entretanto, em 1970 A produção americana teve seu pico E entrou em permanente declínio Hubbard estava certo Desse ponto em diante Os Estados Unidos iriam depender cada vez mais Da importação de petróleo Isso os fez vulneráveis a interrupções do fornecimento E contribuiu para o desastre econômico Da crise do petróleo em 1973 e 1979 Nos anos 30 ocorreu a maior taxa de descobrimentos da história dos Estados Unidos Apesar da tecnologia avançada O declínio das descobertas de novos campos de petróleo tem sido implacável As descobertas mais recentes, como a Anwar, poderiam no máximo prover petróleo para 17 meses Mesmo o novo campo Jack 2, do Golfo do México, proveria apenas alguns meses da demanda doméstica Apesar de grandes, nenhum desses campos se aproxima de satisfazer a necessidade energética americana As provas já se acumulam De que a produção de petróleo está atingindo o pico ou está perto disso No mundo, a descoberta de novos campos de petróleo atingiu o pico nos anos 60 Mais de 40 anos depois, o declínio da descoberta de novos campos parece infreável 54 das 65 maiores nações produtores de petróleo já atingiram seu pico de produção O mesmo vai acontecer com os outros num futuro próximo O mundo precisará do equivalente a uma nova Arábia Saudita a cada 3 anos Para compensar a queda da extração dos campos existentes hoje Nos anos 60, 6 barris de petróleo eram descobertos para cada barril usado Quatro décadas depois, o mundo consome entre 3 e 6 barris para cada barril descoberto Uma vez que se atinge o pico de produção, a demanda vai superar a oferta E o preço da gasolina vai flutuar sem controle Afetando bem mais do que o custo de encher o tanque do carro As cidades modernas são dependentes de combustíveis fósseis Até as estradas são feitas de asfalto, um produto do petróleo Assim como os telhados de muitas casas Grandes áreas seriam inabitáveis, sem sistemas de calefação no inverno e ar-condicionado no verão A expansão dos subúrbios incentiva as pessoas a dirigir muitos quilômetros para trabalhar, estudar ou comprar As grandes cidades foram zoneadas com as partes residencial e comercial distantes, forçando as pessoas a dirigir Os subúrbios e muitas comunidades foram desenhadas sob o pressuposto de muito petróleo e energia Os químicos derivados de combustíveis fósseis ou petroquímicos são essenciais na produção de incontáveis produtos O sistema moderno de agricultura é fortemente dependente de combustíveis fósseis Como nossos hospitais, aviação, sistemas de distribuição de água e as forças armadas americanas Que sozinhas consomem 140 milhões de barris de petróleo por ano Combustíveis fósseis também são essenciais para a criação de plásticos e polímeros Ingredientes chaves em computadores, equipamentos de entretenimento e vestimenta A economia global atualmente depende do crescimento infinito O que demanda suprimento crescente de energia barata Somos tão dependentes de petróleo e outros combustíveis fósseis Que mesmo uma pequena interrupção no suprimento Pode ter efeitos maciços em cada aspecto de nossas vidas Energia Energia é a habilidade de realizar trabalho O americano médio hoje tem disponível a energia equivalente a 150 escravos Trabalhando 24 horas por dia Os materiais que estocam essa energia para o trabalho são chamados de combustíveis Alguns combustíveis têm mais energia do que outros Isso é chamado de densidade de energia Desses combustíveis, o petróleo é o mais crítico O mundo consome 30 bilhões de barris por ano Igual a 1,6 quilômetros cúbicos de petróleo Que contém a mesma energia gerada por 52 usinas nucleares Trabalhando nos próximos 50 anos Apesar do petróleo gerar apenas 1,6% da eletricidade nos Estados Unidos Ele movimenta 96% de todo o transporte Em 2008, dois terços do petróleo americano foi importado A maior parte do Canadá, México, Arábia Saudita, Venezuela, Nigéria, Iraque e Angola Vários fatores fazem o petróleo ser único É denso em energia Um barril de petróleo contém energia equivalente a quase 3 anos de trabalho humano É líquido em temperatura ambiente, fácil de transportar e utilizável em pequenos motores Para adquirir energia, você precisa usar energia O truque é usar quantidades menores para achar e extrair quantidades maiores Isso se chama na sigla em inglês E-R-O-E-I Retorno de energia sobre energia investida Fácil de extrair, o cru de boa qualidade era bombeado antes Os petroleiros gastavam a energia equivalente a 1 barril para extrair 100 O E-R-O-E-I do petróleo era 100 Como o petróleo fácil de achar foi bombeado antes A exploração foi para águas profundas Fazendo isso com o uso de quantidades de energia maiores Geralmente, o óleo que achamos agora é pesado ou muito cru e caro para refinar O E-R-O-E-I do petróleo hoje em dia é baixo, apenas 10 Se você usar mais energia para conseguir combustível do que está contido nesse combustível Não vale a pena o esforço para consegui-lo É possível converter uma fonte de combustível em outra Toda vez que você faz isso, alguma energia contida no combustível original É perdida Por exemplo, existe o petróleo não convencional Areias asfálticas e o óleo betuminoso Areias asfálticas encontram-se principalmente no Canadá Dois terços do óleo betuminoso está nos Estados Unidos Ambos combustíveis podem ser convertidos em petróleo sintético cru No entanto, isso requer uma grande temperatura e água limpa Reduzindo o E-R-O-E-I, que varia de 5 até 1,5 apenas Óleo betuminoso é um combustível especialmente ruim Contém mais ou menos um terço da energia de uma caixa de cereal matinal Carvão mineral existe em várias quantidades e gera quase metade da eletricidade do planeta O mundo usa quase 3,23 quilômetros cúbicos de carvão por ano Mas a produção global de carvão deve atingir o seu pico antes de 2040 A ideia de que os Estados Unidos têm séculos de carvão é enganadora Já que deixa de contar o crescimento da demanda e queda de qualidade Muito do carvão de alta qualidade, o antracito, acabou Restando o carvão de menor qualidade, que é menos denso energeticamente Problemas de produção aparecem na medida em que o carvão de superfície acaba E que mineiros têm de cavar mais fundo em áreas menos acessíveis Muitos usam a remoção destruidora de topo de montanhas Para chegar a depósitos de carvão, causando tragédias ambientais O gás natural é geralmente achado junto com petróleo e carvão A descoberta norte-americana de gás convencional teve seu pico em 1950 E a produção teve o pico nos anos 70 Se o gráfico de descobertas for avançado em 23 anos O possível futuro do gás natural norte-americano é revelado Recentes descobertas tornaram possível a extração de gás natural não convencional Como o gás de xisto, que pode ajudar a adiar o declínio do futuro O gás natural não convencional é controverso Já que precisa de preços altos de energia para ser lucrativo Mesmo com gás não convencional Pode haver o pico na produção global de gás natural em 2030 Grandes reservas de urânio para fusão nuclear ainda existem Para substituir os 10 terawatts que o mundo gera em combustíveis fósseis Seria necessário 10 mil usinas nucleares Nessa taxa, as reservas de urânio conhecidas durariam apenas de 10 a 20 anos Experiências com rápidos reatores regenerativos A base de plutônio na França e Japão tem sido fracassos caros A fusão nuclear enfrenta obstáculos técnicos maciços Então, aos renováveis Energia eólica tem um EROEI alto, mas intermitente A hidrelétrica é confiável Mas a maioria dos rios no mundo desenvolvido já está barrada Plantas geotérmicas convencionais usam fontes de calor que existem perto da superfície da terra Mas ficam limitados a certas áreas No sistema experimental EGS Dois abrigos seriam furados a 9 km de profundidade A água é bombardeada para baixo em um poço para ser aquecida nas fissuras Depois sobe por outra, gerando energia De acordo com um relatório recente do MIT Essa tecnologia pode suprir 10% da eletricidade em 2050 A energia das marés é restrita a áreas costeiras A densidade de energia das ondas varia de região para região Transportar energia gerada por marés para o continente seria um desafio E ainda o oceano salgado, corrosivo às turbinas Biocombustíveis são combustíveis que são plantados A madeira tem densidade energética pequena e cresce devagar O mundo usa 4,8 km³ de madeira por ano O biodiesel e etanol são feitos de cultivos de agricultura movida a petróleo O lucro energético desses combustíveis é bem pequeno Alguns políticos querem transformar milho em etanol Usar etanol para suprir um décimo do uso do petróleo projetado para 2020 Iria ocupar 3% da área dos Estados Unidos Para suprir um terço, ocuparia 3 vezes a área atualmente usada para cultivar comida Para suprir todo o consumo de petróleo em 2020 Tomaria o dobro de terras que é usada para cultivar comida hoje em dia Hidrogênio tem que ser extraído de gás natural, carvão ou água Esse processo usa mais energia do que conseguimos extrair do hidrogênio Isso faz com que uma economia baseada no hidrogênio seja improvável Todos os painéis fotovoltaicos do mundo geram a mesma eletricidade que apenas duas usinas de energia de carvão O equivalente entre 1 e 4 toneladas de carvão são usados para fabricar um único painel solar Teríamos que cobrir 225 mil km² com painéis para saciar a demanda mundial atualmente Em 2007 havia apenas 6 km² Energia solar concentrada ou térmica solares tem grande potencial Apesar de haver poucas em operação no momento Elas também são limitadas a climas ensolarados E exigem grandes quantidades de eletricidade a serem transmitidas por longas distâncias Todas as alternativas ao petróleo dependem de maquinário movido a petróleo Ou requerem materiais como plásticos que são produzidos do petróleo Quando considerar anúncios futuros de novos e extraordinários combustíveis ou invenções Pergunte O anunciante tem um modelo comercial funcional da invenção? Qual a densidade energética? Pode ser armazenado ou facilmente distribuído? É confiável ou intermitente? Pode ganhar escala a nível nacional? Há algum desafio de engenharia escondido? Qual é o EROI? Quais são os impactos ambientais? Lembre que grandes números podem ser enganadores Por exemplo, 1 bilhão de barris de petróleo satisfazem a demanda global por apenas 12 dias A transição de combustíveis fósseis seria um desafio monumental Em 2007 o carvão gera 48,5% de energia nos Estados Unidos 21,6% vem de gás natural 1,6% do petróleo 19,4% é nuclear E 5,8% é hidrelétrica Outras renováveis geram apenas 2,5% É possível substituir um sistema baseado em combustíveis fósseis Com uma colcha de retalhos de alternativas? Grandes avanços tecnológicos são necessários Assim como vontade política e cooperação Investimentos maciços Consenso internacional E retroalimentação De 45 trilhões de dólares na economia global Incluindo transporte Fábricas E sistemas de agricultura Assim como técnicos competentes para administrar a transição Com tudo isso alcançado O modo de vida atual continuaria? Crescimento Essas bactérias vivem em uma garrafa A população delas dobra a cada minuto Às 11 há uma bactéria Às 12 a garrafa está cheia Está na metade às 11h59 Deixando espaço para apenas mais uma duplicação Essas bactérias percebem o perigo Elas procuram por garrafas e acham 3 Elas acham que o problema está resolvido Às 12 a primeira garrafa está cheia Às 12 e 1 A segunda garrafa está cheia E às 12 e 2 Todas as garrafas estão cheias Esse é o problema que enfrentamos Devido à duplicação causada pelo crescimento exponencial Quando a humanidade começou a usar carvão e petróleo como combustíveis Experimentou crescimento sem precedentes Mesmo pequenas taxas de crescimento Produz grandes aumentos com o tempo Com 1% de taxa de crescimento Uma economia vai dobrar em 70 anos Com 2% Dobra em 35 anos Com 10% de taxa de crescimento Uma economia dobra em apenas 7 anos Se uma economia cresce a uma taxa média de 3% Ela dobra em 23 anos Em cada duplicação A demanda por energia e recursos Vai exceder todas as outras duplicações prévias somadas O sistema financeiro é construído sob o pressuposto do crescimento E requer um crescente suprimento de energia para manter Bancos emprestam dinheiro que eles não têm Na verdade, criam dinheiro Devedores usam o dinheiro que foi criado pelo empréstimo Para melhorar seus negócios E pagar a dívida com juros O que requer mais crescimento Por essa criação do dinheiro em forma de débito A maior parte do dinheiro no mundo Representa um débito com juros a serem pagos Sem a contínua e cada vez maior geração de devedores Para produzir crescimento E, portanto, o pagamento desses débitos A economia vai colapsar Como um esquema em pirâmide O sistema deve se expandir ou morrer Parte pelo sistema de débito Os efeitos do crescimento econômico têm sido espetaculares No PIB Barragens de rios Usos de água Fertilizantes População urbana Consumo de papel Veículos a motor Comunicações E turismo A população mundial cresceu até 7 bilhões E espera-se que passe de 9 bilhões em 2050 Numa terra plana e infinita Isso talvez não fosse um problema Entretanto, com uma terra redonda e finita Nós eventualmente vamos enfrentar o limite do crescimento A expansão econômica resultou em aumento de óxido nitroso e metano atmosférico Destruição da camada de ozônio Aumento de grandes enchentes Danos aos ecossistemas oceânicos Incluindo excesso de nitrogênio Perda de florestas tropicais e deflorestamento Aumentos em terra cultivada E extinções de espécies Se colocarmos o único grão de arroz no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez Dobrar isso e colocar 2 grãos de arroz no segundo Dobrar de novo e colocar 4 no terceiro Dobrar de novo e colocar 8 no quarto E continuar assim colocando em cada quadrado o dobro do número de grãos no quadrado anterior Chegaremos no quadrado final precisando de um número astronômico de grãos 9 quintilhões, 223 quadrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775 mil grãos Mais grãos do que a humanidade já cultivou nos últimos 10 mil anos As economias modernas como os grãos no tabuleiro de xadrez Dobram a cada poucas décadas Em qual quadrado no tabuleiro nós estamos? Além de energia, a civilização demanda numerosos recursos essenciais Água limpa, solo, comida, florestas e muitos tipos de minerais e metais O crescimento é limitado pelo recurso essencial em suprimento escasso Um barril é feito de tábuas E como a água que enche o barril, o crescimento só pode ir até a menor tábua Ou o recurso essencial mais limitado Humanos atualmente utilizam 40% de toda a atividade de fotossíntese na Terra Apesar de poder ser possível usar 80%, é improvável chegar a usar 160% Comida O suprimento global de comida se apoia fortemente em combustíveis fósseis Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a agricultura era orgânica Depois da invenção de fertilizantes e pesticidas derivados de combustíveis fósseis Houve melhoras maciças para a produção de alimentos, permitindo o aumento da população humana O uso de fertilizantes artificiais alimentou mais pessoas do que seria possível com a agricultura orgânica Os combustíveis fósseis são necessários para o equipamento de cultivo, transporte, refrigeração, embalagem, plástico e no cozimento A agricultura moderna usa terra para transformar combustíveis fósseis em comida E comida em pessoas Quase 7 calorias de combustíveis fósseis são usadas para produzir 1 caloria de comida Nos Estados Unidos, a comida viaja aproximadamente 2.400 quilômetros da fazenda ao consumidor Além do declínio de combustível fóssil, há várias ameaças ao atual sistema de produção de alimentos Energia barata, avanços tecnológicos e subsídios permitiram pesca industrial massificada A pesca atingiu seu pico no final dos anos 80, forçando pescadores a se moverem para águas profundas O despejo de nitrogênio por fertilizantes baseados em combustível fóssil envenena rios e mares Criando enormes zonas mortas A essa taxa, toda a população de peixes está prevista para entrar em colapso em 2048 A chuva ácida das cidades e indústrias retiram do solo nutrientes vitais, como potássio, cálcio e magnésio Outra ameaça é a falta de água Muitas fazendas usam água bombeada de aquíferos subterrâneos para a irrigação Os aquíferos precisam de milhares de anos para encher, mas podem secar em poucas décadas, como poços de petróleo O enorme aquífero americano Ogalala está tão baixo que muitos fazendeiros têm que retornar a cultivos menos produtivos em terra seca Além disso, o uso de irrigação e fertilizantes pode levar à salinização O acúmulo de sal no solo Essa é a maior causa de desertificação Ainda há outra ameaça A perda de solo superficial 200 anos atrás, havia 1,8 metros de solo de superfície nas pradarias americanas Hoje, através do cultivo e práticas ruins, aproximadamente metade já se foi A irrigação encoraja o crescimento do fungo de ferrugem, como o UG99, que tem potencial de destruir 80% da colheita mundial de grãos De acordo com Norman Borlaug, pai da Revolução Verde, a ferrugem tem imenso potencial para destruição social e humana O uso de biocombustíveis significa que menos terras estará disponível para a produção de alimentos Qualquer área tem capacidade de carga finita Esse é o número de animais ou pessoas que podem viver lá indefinidamente Se uma espécie ultrapassar a capacidade de carga de uma área, ela irá morrer até que a população retorne aos seus limites naturais O mundo tem evitado essa redução pela descoberta de novas terras para cultivar Ou aumentado produção, o que tem sido possível graças ao petróleo Para continuar a crescer, mais recursos do que a terra pode prover são necessários Mas não há novos planetas disponíveis Diante de todos esses desafios, a produção mundial de alimentos tem que dobrar até 2050 Para alimentar a crescente população mundial 1 bilhão de pessoas já são alimentadas ou passam fome Haverá desafios para alimentar mais de 9 bilhões nos anos por vir Quando a produção mundial de petróleo e gás estiver em declínio O final feliz A economia global cresce exponencialmente a 3% ao ano Ao consumir crescentes quantidades de recursos não renováveis, minerais e metais Assim como recursos renováveis, como água, florestas, solos e peixes Mais rápido do que eles podem se recuperar Mesmo com a taxa de crescimento de 1% Uma economia vai dobrar em 70 anos O problema se intensifica por outros fatores A globalização permite que pessoas de um continente comprem alimentos e comida feitos por outras em outro continente As linhas de fornecimento são longas, restringindo ainda mais os limitados recursos de petróleo Nós agora confiamos em países distantes para necessidades básicas As cidades modernas são dependentes de combustíveis fósseis Os sistemas bancários são baseados em dívida Forçando as pessoas em uma espiral de empréstimos e repagamentos, produzindo crescimento Como nós podemos enfrentar esses problemas? Muitos acreditam que as crises podem ser prevenidas pela conservação, tecnologia, crescimento inteligente, reciclagem, carros elétricos ou híbridos, substituição ou pelo voto A conservação vai economizar seu dinheiro, mas sozinha não vai salvar o planeta Se apenas alguns cortarem o uso de gasolina, a demanda reduzida vai fazer cair os preços, permitindo que outros comprem por menos Da mesma maneira, um motor mais eficiente que use menos energia vai, paradoxalmente, levar a um maior uso de energia No século XIX, o economista inglês William Stanley Javons percebeu que motores a vapor melhorados faziam o carvão ser uma fonte de combustível com melhor custo O que levava ao uso de mais motores a vapor, o que aumentava o consumo total de carvão O crescimento do uso vai consumir qualquer energia ou recurso economizado pela conservação Muitos acreditam que os cientistas irão resolver esses problemas com uma nova tecnologia Mas tecnologia não é energia A tecnologia pode canalizar a energia para trabalhar, mas não pode substituí-la Ela também consome recursos Por exemplo, computadores são feitos com 10% da energia necessária para fazer um carro Tecnologias mais avançadas podem piorar a situação, já que muitos requerem minerais raros que também podem se aproximar dos limites Por exemplo, 97% das terras raras do mundo são produzidas na China A maior parte numa única mina no interior da Mongólia Esses minerais são usados em conversores catalíticos, motores de avião, ímãs de alta eficiência e discos rígidos Baterias de carros híbridos, lasers, aparelhos de raio-x, abrigos de reatores nucleares, CDs, motores de veículos híbridos, lâmpadas econômicas, fibras óticas e telas planas A China começou a considerar restringir a exportação desses minerais, enquanto a demanda voa E assim, o chamado crescimento sustentável, o crescimento inteligente, não irá ajudar Já que também usa metais e minerais não renováveis em quantidade cada vez maiores, incluindo as terras raras Reciclar não vai resolver o problema, já que requer energia e o processo não é 100% eficiente É possível apenas retomar uma fração do material reciclado, uma grande parte está perdida para sempre É lixo Os carros elétricos rodam com eletricidade E como a maior parte da energia é gerada com os combustíveis fósseis, isso não é uma solução Além disso, carros de todos os tipos consomem petróleo na sua produção Cada pneu sozinho requer 7 galões de petróleo Há perto de 800 milhões de carros no mundo em 2010 Pelas taxas atuais de crescimento, esse número vai chegar a 2 bilhões em 2025 É improvável que esse planeta possa suportar tantos veículos por tanto tempo, independentemente da fonte de energia Muitos economistas acreditam que o livre mercado vai substituir uma fonte de energia por outra pela inovação tecnológica Entretanto, os principais substitutos do petróleo enfrentam suas próprias taxas de declínio A substituição também falha ao não levar em conta o tempo necessário para a sua preparação O relatório Hirsch do Departamento de Energia americano estima que pelo menos duas décadas seriam necessárias Para preparar para os efeitos do pico do petróleo Essas questões de escassez de energia, diminuição de recursos, perda de solo superficial e poluição São todos sintomas de um problema maior Crescimento Enquanto o nosso sistema financeiro demandar crescimento eterno, é improvável que aconteça uma reforma Então, como vai ser o futuro? Os otimistas acreditam que o crescimento vai continuar para sempre, sem limites Os pessimistas acham que nós estamos indo em direção a uma nova idade da pedra ou extinção A verdade pode estar entre esses dois extremos É possível que a sociedade recaia em um estado mais simples, em que o uso de energia é bem menor Isso significaria uma vida mais difícil para a maioria Mais trabalhos manuais, mais trabalho na terra e produção local de bens, comida e serviços O que uma pessoa pode fazer para se preparar para um futuro desses? Espere uma diminuição no suplemento de comida e bens de locais distantes Comece a caminhar ou andar de bicicleta Se acostume a usar menos eletricidade Saia das dívidas Tente evitar bancos Ao invés de fazer compras em grandes lojas varejistas, apoie negócios locais Compre comida cultivada localmente em feiras de produtores Ao invés de grama, considere uma horta para cultivar a sua própria comida Aprenda a conservá-la Considere o uso de moedas locais se a economia cessar de funcionar em grande escala E desenvolva maior autossuficiência Nenhum desses passos vai impedir o colapso Mas eles podem melhorar suas chances num futuro de pouca energia Em que nós teremos que ser mais independentes Como os nossos ancestrais foram um dia Locução em português por Bruno Bartolet Como os nossos ancestrais foram um dia Para que ser mais importante edificado Ainda encontr Quandimins subiapêa Mas nós temos que estar em português por Ankara Ainda não se tornou a conversar Se tornou a conversar We Harrison E tornou a conversar Ainda não se tornou a conversar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto